Olá, senhores pais e responsáveis, eu sou a professora Kellen e hoje nós vamos conversar um pouco com as crianças na nossa aula, nosso tema de hoje é sobre o movimento de rotação. Então, qual que é a intenção dessa aula? Que as crianças compreendam de fato como é que acontece o dia e a noite, por que que de dia está claro e a noite está escuro? Então, basicamente o nosso tema central de hoje é esse, então eles precisam compreender muito bem por que que isso acontece. Tem algumas indicações de alguns vídeos, né, que eu vou colocar em anexo pra vocês, o anexo do PDF se vocês quiserem imprimir depois com duas atividades e também indicação de alguns vídeos que são bem bacanas, bem interessantes pra complementar esse assunto, pra ficar mais, de uma forma mais lúdica, mais tranquila, pra que eles consigam compreender com mais clareza. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui as duas atividades que nós vamos fazer. Uma delas é uma atividade que eles precisam colocar, uma tabelinha na verdade, né, que eles vão preencher com atividades que eles fazem de dia, atividades que eles fazem à noite ou de dia ou de noite. Então, por exemplo, a brincar, que horário que eles brincam? Se eles brincam de dia, eles vão colocar um X na coluna do solzinho. Se eles brincam à noite, eles vão colocar uma coluna, um X, desculpa, na coluna da lua. Se eles brincam, tanto faz. Às vezes de dia, às vezes de noite, na última coluna que tem o solzinho e a lua. É uma tabelinha. Lembrando que tanto essa tabelinha como a próxima atividade, se não conseguir imprimir, não tem problema, dá pra desenhar, tá? Sem problema nenhum. Desenhar e recortar. A próxima atividade que eles vão fazer é essa daqui. Então, ela vai vir num anexo, a qual eles vão ter que... Tem um anexo que tem a folhinha com o dia e a noite. Dividido ao meio, vai ter que pintar, tá bom? Porque eu mandei colorido, mas caso vocês precisem desenhar, a impressora às vezes não é colorida, não tem problema, tá? Pode... Eu acho que até fica mais interessante, mas gostoso pra eles trabalharem se eles pintarem. Então, vai pintar o dia e a noite. O planeta Terra pinta, se quiser, né? É só um exemplo aqui. E o bonequinho. Tem um bonequinho pequenininho ali que eles não têm que desenhar as características deles, das crianças, as características físicas, que elas vão ter que transformar este boneco numa miniatura deles. Então, feito isso, recorta o boneco, recorta o planeta Terra e cola o boneco no planeta Terra. Tá indicando o boneco, você vai tá bem certinho indicando onde que é pra colar. Depois faz um furinho nesse planeta Terra, bem no meio, também tá indicando ali, e um furinho na folhinho na folhinha do dia e da noite. O ideal é que se coloque essa folhinha com um colchete. Vou mostrar a imagem pra vocês do colchete, tá? Se por um acaso não tiver o colchete em casa, não tem problema. Dá pra improvisar com, de repente, um alfinete, mas também tem que tomar cuidado. Pode colocar uma borrachinha atrás, um carnudinho, enfim, até aqueles, até aqueles, aqueles fechinhos, aqueles ferrinhos que vêm encapadinho com plástico, aqueles que tem embalagem de pão fatiado, sem sal. Aquela também é bacana, dá pra utilizar. Enfim, vocês vão improvisar. O que que acontece? Precisa colocar uma folha sobre a outra e o planeta Terra precisa se movimentar em cima daquela outra folha. Por isso que é importante colocar um colchete ou, né, algo que vocês queiram improvisar. E aí, a criança vai girar o bonequinho, né, no movimento de rotação, pra ficar bem claro o movimento de rotação, gira o bonequinho lá, né, no movimento circular e vai completar uma volta inteira e ela vai perceber que cada volta que ela completa tem momentos que estarão de dia e tem momentos que estarão à noite. Então, essa atividade é pra complementar, pra ficar mais fácil de cumprir. Então, por hoje é isso. Eu espero que eles se divirtam fazendo essa atividade e vocês também. Até mais!